Pessoal, temos mais um vídeo no programa, Inspiração para Viver Melhor. Antes de assistir, já deixe o seu like aqui embaixo, comente, compartilhe, evangelizar é preciso e juntos evangelizamos pelas plataformas digitais. Que eu possa me permitir, Fabrício Carpinejar é um dos pensadores contemporâneos com texto profundo e reflexivo. Separei um deles para ler hoje, que eu possa respeitar opiniões diferentes da minha, que eu possa me desculpar antes do ódio chegar, que eu possa escrever cartas sem motivo algum, que eu possa viajar sem rumo e aproveitar a paisagem, que eu possa voltar e dizer sem medo que faltou coragem, que eu dê conselho sem condenar, que eu tome banho de cachoeira para refrescar o corpo e a mente, que eu tenha vontade de rir sem motivos, que eu possa chorar ao assistir filmes, que eu não sacrifique a confiança pela covardia, que eu tenha dúvidas, mas não seja cheio de razão, que eu faça amizades eternas, que eu possa amar sem prazo de validade, que eu use somente palavras que façam sentido, que eu prove a comida das panelas e aprecie o simples da vida, que eu transforme a raiva em vontade de me entender, que eu possa soltar os vagalumes que eu mesmo prendi em potes, que eu me lembre de ser feliz enquanto ainda estou vivo. Ei pessoal, convide um amigo para se inscrever no canal e me ajude a levar mensagens positivas pelas plataformas digitais Inspiração para Viver Melhor, o programa que ajuda você a ter uma vida mais feliz e equilibrada. E aí 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 E aí